A imunização contra a gripe continua em todo o Brasil. Em Cascavel, a primeira fase da campanha teve baixa procura. Mas desde a última semana, isso tem mudado bastante. Veja na reportagem de Rebeca Branco e Maicon Peregrino. A Débora é professora em universidade, faz parte do grupo prioritário. Por isso procurou a imunização contra a gripe. Para nós que estamos em contato com bastante, uma população grande, a gente sempre procura vir para conseguir se imunizar e posteriormente beneficiar os outros também, que não são dos grupos prioritários. A primeira fase da campanha teve baixa procura, mas na segunda, os cascavelenses têm apresentado um grande interesse na imunização. A nossa primeira etapa, podemos dizer que foi frustrada. Nós tínhamos que ter vacinado 30 mil pessoas, 30 mil doses. Fizemos 7. O que aconteceu? Na segunda etapa, que se iniciou no dia 22, o público-alvo da primeira etapa também faz parte nesta segunda etapa. Da semana passada para esta semana, nós tivemos um aumento, uma procura bem significativa. Nós subimos, já ultrapassamos a 50% da nossa meta. O programa de imunização garante que tem vacina contra a gripe em todas as unidades básicas de saúde de Cascavel. Apenas uma unidade teve falta, que já foi solucionada segundo a coordenação. Na verdade, nós tivemos um problema com a geladeira de vacinas lá do Palmeiras. Quando os funcionários chegaram para trabalhar de manhã, a geladeira estava desligada. Outra opção de muita gente que faz parte ou não do grupo prioritário são as clínicas particulares, que perceberam um aumento significativo na procura pela imunização. Nesta clínica particular, a procura pela vacina aumentou 500% nos últimos 10 dias. São vacinadas cerca de 150 pessoas aqui diariamente. O estoque atual contém 120 doses, suficientes apenas para o dia de hoje. Há possibilidade de falta da vacina ao longo de uma semana por aqui. É um período onde as doenças infecciosas aumentam e automaticamente a gripe está aí. A partir do momento que surgem os primeiros casos graves com óbito, então isso faz com que a procura realmente multiplique. O seu Durval há anos toma vacina aqui. Antes mesmo de chegar o inverno, o senhor de 83 anos procura a imunização que na rede particular protege contra quatro vírus da gripe. A vida que tem vacina, que é para o bem da gente, eu vou tomar. No Paraná, o objetivo é vacinar mais de 3 milhões de pessoas. Mas é importante lembrar que além da vacinação, é fundamental ter cuidados todos os dias. Ambientes bem ventilados, bem arejados, a lavagem de mão, quando não pode usar o álcool gel, aquele álcoolzinho que o pessoal usa na bolsa ali e tal, vai pegando uma maçaneta, num lugar público, dependendo do contato que tem, sempre passar o gelzinho que realmente faz a grande diferença.